O senhor vai esperar aí até os últimos dias para dizer se vai, vai se candidatar ao governo do Estado? O que a gente pode esperar aí? Sim, até os últimos dias. Conforme eu já disse, antes do dia 6 ou 7 de abril não haverá nenhum anúncio da minha parte, o que significa dizer que no dia 4, quando a gente inaugurar o hospital, nós vamos estar aqui novamente e a resposta não terá sido dada ainda. Obrigado.